E aí, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui do canal. É o seguinte, sentado assim, com uma garrafinha, o pessoal já sabe que é uma verdade de desafio. Ai! Pelado! Eu achei que ia ser uma rodinha de beber água. Esse é o próximo vídeo do Superfit. Tá bom. E é o seguinte, todo mundo sabe como funciona, a gente vai rodar a garrafa. Caiu assim, não acontece nada. Aí vocês fazem o desafio. Mas cai, por exemplo, a Mariana é pra mim, ela me pergunta, é uma verdade de desafio? Eu respondo e por aí vai. Vai ser pe... Vai ser pesado? Vai. Tem que ser. Senão não tem graça. Eu não tô aqui à toa, não. Minhas horas aqui, ó. Então é isso. Estamos aqui com o presente. Eu vou botar a mão em esse presente, que eu não quero ficar falando a mão de todo mundo. Fala na garrafa. Bota a mão em mim. Muito prazer, eu sou o Luca Lousas. VIVITATO! VAM! TIAUM! Raimundinho. Caral, brasileiro. Mário HSA. Marielle Petrinha. Vamos começar o vídeo, que esse vídeo nem começou e já tá abavindo. Vale beijo? Não sei. Vale a... Se a pessoa aceitar o desafio... Tem como legal desafio? Tem. Tem legal desafio, pula daqui de cima. Mas é coisa besta. Quatro andares ou não. Tranquilo. Só pinta as pernas. Vou rodar. Tá com muita água. Você acha? Eu acho que tá. Vamos tentar, vamos tentar. Se tiver eu bem, eu tô conseguindo. Bebe. Volta a Mariane. Eu pergunto pra Mariane. Pergunta a Mariane. Aeeeeee! Verdade é desafio. Chamada de diamonds, hein? Verdade, né? Eu não quero começar a ir errando. Eu acho que verdade é pior, às vezes. Eu acho que... Ai... Calma, eu não sei. É o seu momento. Ah, eu também tô sem criatividade. Ó. Pensou? Eu pensei. Ai... Lá vem. Mariane Petrin. É verdade que... Quando você foi substituída... Ah! Deu uma sofrida, vai. Deu uma sofridinha. É verdade ou não? Calma aí, deixa eu entender a pergunta. Foi substituída por outra ou que eu não entendi? Pelo ex. Substituiu. Você jura? Jura. Não, deixa eu explicar. Não, não, não. Ei, Mário. Calma, deixa eu entender. Você tava ficando com uma pessoa que se substituiu. Aham. Eu não sabia disso. Eu também não. Tá. No começo, sim. Porque tipo, a pessoa não deu uma resposta. Então eu tava meio tipo, sabe, assim... Aí depois que eu entendi que era oficial, ela falava. Ah, antes. Entendeu? Mas foi do Neira? Tipo, tô ficando com a pessoa, não. Do jeito que eu tô namorando essa aqui. É. Nossa. Foi isso aí. Cês jura que foi isso? Mano, eu tô chocado por ela. Imagina ela. Ela acorda, bom dia, amor... Não, mas a pessoa subiu antes. Aí a foto de perfil é outra, tá ligado? Por que não chega as mensagens pra você? Não, não foi assim que vai. Próximo, próximo. Vai, próximo. Calma, calma. Mas imagina, você vai mandar... Nossa, que saudade aí a foto. Tá, 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 tá. 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 Eu descobri ontem, que mesmo se eu tivesse ligado, ligação de FaceTime em Dubai cai. Eles não deixam. Que triste! Nem live, nem nada. Como assim? Por quê? Ela foi ter internet só nos últimos dias também. Ah, ele ficou tão triste! Ou, ele tinha... Ah, eu vou contar. Ele tinha alarme pra saber os horários que ele conseguia falar com ela. Não, mentira. Eu não tinha alarme. Eu presenciei isso, ele tinha alarme pra saber os horários que ele conseguia falar com ela. Deixa eu falar. É, ele tinha um relógio. Um relógio de Dubai. Porque aí eu conseguia acompanhar a hora de lá sem eu precisar fazer cálculo, entendeu? Aí eu falava, que hora que é em Dubai? Meu dia. A gente não ligou nenhuma vez pro FaceTime. É verdade. A gente nunca foi disso. Antes da gente ficar, a gente falava FaceTime, depois nunca. É. Não é. Não é. Não é. Cansa. Vai, eu giro. Nossa, deu um flip, cara. Você pergunta pra mim. Nossa, o Lousos. Calma aí, calma aí. Daqui a pouco eu não vai poder mais de desafio também. Só vai ver lá. Só pode ter duas verdades. Duas verdades? Mentira. O vídeo não tem muito tempo ali. A galera tem que... A galera gosta polêmica. Dá um soco na cara e gritaria. Verdade do desafio, bebê. Pensa bem. Porque se for verdade, acabou. Você não vai ter outra escolha. O Lousos, ele não sabe ser muito do live, então eu vou pedir consequência. Porque eu acho que a verdade seria pior. É isso. Posso falar porque eu gostei da sua dica? Porque com ele, você pode gastar isso. Porque a próxima verdade vai ser pior, entendeu? Não fez sentido nenhum o que eu falei. Eu entendi nada. Não. Uma linda explicação pra... Eu vou sair. Ai, ai. Agressivo? Aquelas... Alfinetetim. Vai, gulito. Deixa o pé dela um slime no meu coração. Grosse. Vem cá. Já que eu vou fazer o desafio, eu não sou muito slime, ó. Eu gosto da... Adi, eu to dado, então né? Eu gosto do bananozinho. Dão, dão... Não quer isso. Não, não... Aiii... Não, não. Sério. Tô marido. Por que eu tô a ver com os problemas dos outros? Claro. Porque eu gosto de você. Por que você vai ter que dar um selinho em mim? Tá na roda. Não quero, não quero. Você é minha irmã, tem um problema aí. Você é só que ela, né? Isso. Exato. Vai, selinhozinho, só... Só uma preparada. Eu amo. Gente, o Mario é tipo meu irmão, eles vão fazer isso mesmo. a roupa mãe é do trabalho a gente irmão de irmão sobe só barulhinho ae! de nojo! é carmelo muitas bocas que não fizeram a minha desculpa tá vendo se você não me valoriza ai as outras que o mundo dá verdade é o desafio, valendo o desafio só porque não tem verdade eu não desafio já que o mundo dá as outras, a volta veio, o desafio se dá um serinho na Bianca para, o que eu tenho que dar um cara? esse vídeo tá demais eu vou lá na rara, vou embora chá, pú, pê, pê ai meu Deus gente eu sou slime eu também sou slime todo no parquinho eu e a carol funcionário não pode fazer você não brincou? sou contratado da Bianca, ela é empresária outro no parquinho não posso, só o barulho é só o barulho não dá só porque dá sim é só o estralinho ó aqui ó é só o pé sabe aquela biribinha que anda no chão? beijar 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 é só o pé não precisa ser o serinho tipo não é esse ano que eu vou terminar beijar vai ó 1 2 vai gente uma cena de amorzinho a auge nega vai 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 bam vai vai lampeou a minha boca esse aí que foi chega até valeu aí o regra foi feita a entrega foi muito feita mas tudo bem foi a mais que eu coloco a entrega foi a mais faz o negócio a câmera perguntou pra carol então a câmera sou eu que pergunto pra ver a Zorin verdade ou desafio? O Mari vem com a regra É regra do filho Desafio Ai meu Deus vai desgraçar Cha-cu-le-te Cha-cu-le-te Vou falar uma coisa, todo verdade é um desafio Todo mundo quer só verdade, verdade A gente tá sendo diferenciado Eu não tenho verdade não Eu gosto de desafio É que eu já respondi uma verdade É verdade Escolha o desafio é óbvio que eu vou querer Eu já me lasquei, eu já me lasquei, eu já me lasquei Eu não me lasquei Eu quero uma reprodução de um beijo do que challenge de vocês Beijo challenge? Eu quero um beijo do que challenge Eu quero um... Não, não, sem taxa Mas vocês gostaram de beijar hoje, né? Todo mundo se beijou Todo mundo Tá parecendo galeria Um beijinho fofo de 100 segundos Só que um beijinho fofo de 100 segundos Tá bom É a forra É o slime de cara tá Tá vindo Não é meia-noite ainda Não pode assistir essas coisas Gente, todo mundo se beijou real Todo mundo A gente fica acabado Não, eu não sei Eu tô com medo agora Eu não vou deixar essa garrafa não, pelo amor de Deus Não vou deixar essa garrafa volta Alguém retira isso daqui Mano esse vídeo tá me chocando de verdade, juro Eu não tava esperando isso Eu fui chamado, tava editando ali É? Vem cá eu vou fazer uma coisinha leve Nunca rola de bola Já lambeu a boca de uma patroa Já lambeu a boca de uma patroa Sua pra mim? É? Não Essa é inédita? Inédita No Verdade Desafio Verdade Desafio não, eu nunca Eu nunca lambei a boca da minha patroa Mário Pro Lousas Eu acho que foi pra beber Ai Verdade Desafio Eu acho que pode ser um pra cada um Pode, pode Nossa, ele ia ensar, né? O que? O Mário inventa as regras E eu deixo Vai sair no canal Tem, bro O Jogo já explorou Todas as minhas verdades no canal dele Então Verdade Desafio Vou pra você Lousas Qual que você quer? Eu quero verdade Ai Verdade Pensa bem Mário Mais uma hora É verdade Já que você quer verdadeinha Vamos de verdadeinha Já tá no seu canal Vou soltar nesse canal aqui Que o seu arroba Que você está atualmente apaixonada Apaixonada É do nosso meio É palavra forte, né? É pesado É do nosso meio de convívio Quando eu digo do nosso convívio É uma pessoa que a gente realmente convive Próximo? Visita Às vezes faz rolê com a gente Próximo É um arroba próximo É? Sim ou não? É verdade? Mais pra cima Hein? Às vezes ele vai nos escupindo com a gente Na galerinha Às vezes pode vir nas queixinhas do queixê Vai? Sim ou não? Gente, mas... É verdade ou não é? É verdade Calma! Ei! Vamos tirar mais informações sobre isso Para! Eu conheço Conhece? Eu sei essa? Já tô log que tem gente Para de me perguntar pra ela Já veio Já veio Já veio Não tem mais desafio não Vai ser só pra ela agora Ó Já descobrimos um pouco mais sobre Só um pouquinho Coisa bomba Ela vai te chamar de Bianca Isso aqui é Deus falando pra ela contar quem é Conta! Então gente Ela não vai contar Ela vai assistir o vídeo que ela fez Suzana Vieira Ali tá rebolçando E não vamos esquecer não Loulos, você tem que cumprir um desafio também Ei! Ei! Não lembro, não fiz Posso falar? Como não era pro Loulos Ele não tinha nada a ver Você vai cumprir o desafio? Aí eu cumpro o negócio Vamos pensar no grupo Vamos! Todo mundo pensar em um pro Loulos Vamos! O Loulos é hardcore, meu irmão É! Hardcore! Tô fazendo o jogo na rua Deslize e joga Deslize e joga Deslize e joga no meio da rua Da rua que o farol não tinha fechado E foi passar com o chão pedindo moeda Não, sem pedir nada Mas eu acho legal na rua Deslize e joga no meio da rua Você topa? Ai, tô fazendo nada Vambora! Vambora, meu irmão Ele é muito grande Ele não se toga Não esquece que ele é um ambiente Nem eu que tenho que fazer isso Imagina o Loulos Vamos pra rua agora Que o Loulos vai fazer o deslize e joga na rua Go! Ele conseguiu perder o arquivo De novo Então rapaziada Esse foi o verdadeiro desafio Todo mundo se beijou Muito like! Esse foi o polêmico Jovem de like, hein? Eu quero parte 2 Mano, eu acho Pra quem é que é legal Pra quem é que é legal É bocado, hein, guria É o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal O canal dele está tudo aí na descrição O Instagram Segue a gente Acompanha a gente A gente é legal A gente é a galerinha do bem Da internet É nóis Todo fãs da for haters Assim ó É nóis É nóis É nóis É nóis Até o próximo vídeo Baixa na câmera Lousa Não pra bater Não pra dar um beijo